É muito emoção. Hoje eu tô emocionada. Eu tô emocionada. Ela tá de volta? Ela voltou. Não acredito. Depois de dois meses ela voltou. Meu Deus, Gustavo. É muita emoção, né? Gente, 50% de desconto em qualquer armação está de volta na fábrica dos óculos. Isso significa que, por exemplo, esse óculos aqui, ó, que tá de morrer num cantinho de tão lindo, ele fica em torno de R$240,00. Já pensou? É, olha o meu aqui. Entra num shopping, entra num supermercado. Adorei esse estilo aí. Aí faz o que tem que fazer e depois sai pra rua e bota de volta. Muito legal, né? Ah, ele tem também o amarelo. Tem o amarelinho. Aí tu quer pra noite, dirige a noite. E essa lente amarela, ela tá muito em alta agora. Tá muito em alta. E ela é polarizada, né? Tu vê. Não, a gente pensar em comprar uma super qualidade, produtos de super qualidade, marcas que recebem o aval da fábrica dos óculos. É. É um presentão, né? É um presentão de final de ano, né? Caiu o Natal, né? Ou tá pouco. Tivemos um ano muito bom, então eu acho que a gente tem que comemorar, né? A gente merece, né? Tudo é motivo pra comemorar. E aqui, ó, gente, além dessas belezinhas aqui, o Gustavo trouxe muitas outras, e a gente vai provando, que são da Emporio. Olha aqui, ó. Esse aqui é clipó. Ai, que lindo. Esse aqui, cara, eu gostei muito dele. Olha o formato dele. É bem diferente. Muito lindo. Eu não vi nada igual, assim. E reforçado. Não, e esse aqui é até um insert, Zé. É, um insert. Bravo. Porque a Júlia tava provando e eu achei... Olha esse azul, que lindo. Esse aqui também é clipó? Esse não. Esse é só um solar. É lindo, né? Lindo. E vou te dizer assim, ó, eu gosto porque a fábrica dos óculos, quando faz uma promoção, é uma promoção de verdade, né? Porque tem muita gente que faz aquela promoção fajuta, bota em cima e finge que tira. Não, não, não. Não, fábrica dos óculos. E se acontecesse isso, eu ia contar. Eu ia contar porque eu sou boca grande, pode ter certeza. Olha aqui, ó, gente. Olhem esse aqui. Bem bonito. Lindo. Tu viu, cara? A delicadeza que é essas peças. Muito. Essas aqui, olha que leve. Leve, né? É titânio, não? Não, não é titânio. Olha só, gente. Mas levíssimo. Levíssimo. Quanto óculos desse na promoção, Gustavo? Esse é 398 dividido por dois. Não acredito. Muito bom, né? Olha, Carmen, esse azul. Tá lindo, tá lindo, né? São cores bonitas. Esse aqui já é mais masculino, né, Gustavo? É um azul bonito, não é um azul muito... Muito lindo. Eu gostei muito desse futebol aqui, ó. Esse aí vai ficar em alta, hein? Ó. Bem bonito. Que bonito, né? As escolhas da gente foram muito boas. Não, mas vocês são craques em escolher a tu e o Matheus, né? Olha, esse aí é redondinho, do jeito que tu gosta, né? Eu até disse isso num outro programa. Tu viu que esse aqui é bom, né? Ah, é? Eu não tinha visto. Eu achei ele tão leve, tão leve que nem percebi. Olha aqui, gente. E eu até tava falando isso num outro programa, que não basta tu trazer marcas maravilhosas, tu tem que ter um olho treinado, um senso estético pra fazer as escolhas certas, não é? Valência. E isso vocês têm de sobra, né, Gustavo? Olha aqui, gente. Levanta a expressão. 50% de desconto em qualquer armação, de óculos de grau e óculos solar. Então, tudo, tudo que tem na loja. Tudo que nós temos na loja. Inclusive aqueles cavale que recém chegaram. Sim. Não acredito. Tudo, vai ser tudo metade do preço. Parcelado. A fábrica dos óculos é assim, ó. A fábrica dos óculos é como um abraço, porque a gente, além de se sentir acolhido lá, super bem atendido, a gente se sente, assim, como é que eu vou te dizer, em casa, não é? Isso é muito bacana. Gustavo, além da loja, temos o atendimento do auxiliar, não é? Isso é a mesma coisa. Mas tem que ter a receita, não é? Mas dá para levar N modelos. Então, aquelas malas vão cheias até a sua casa, até o seu trabalho. Mas tem a loja também, que funciona no sábado, né? No sábado é até o meio-dia, não é? É isso aí. E a entrega é super rápida, porque a fábrica dos óculos, além de tudo, tem laboratório próprio. Uma perguntinha. Esse 50% de desconto é só... na vista? Não, ser parcelado até 10 vezes. O quê? Junta com a lente e fazem 10 vezes. Né? É? É isso aí, gente. Fábrica dos óculos, na Berlim, de encontro com a Nova Iorque. É uma quadra da Benjamin Constant. E vem com a gente. Nós somos a fábrica dos óculos. Maravilha.